Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, estamos aqui para bater um papo um tanto em relação ao que se entende por design de interação, a ideia da gente quando começou a pensar nesse momento era discutir as possibilidades do design de interação muito além das telas e dos dispositivos digitais Então, para começar, eu vou introduzir rapidamente aqui nossos palestrantes, temos Luiz Borba, Vitor Ximenez, Rafael Rovalo e eu, Leonardo Castillo Então, rapidamente, vamos fazer uma pequena introdução Bom, meu nome é Luiz Borba, eu sou engenheiro de software, já trabalho... É melhor a gente cantar parabéns logo também, né? Vocês estão me ouvindo porque eu estou achando que eu mesmo não estou me ouvindo aqui Bom, mas tudo bem Eu sou engenheiro de software, eu trabalho na área de desenvolvimento de software já faz mais de 20 anos Os cabelos brancos aqui do lado não negam E trabalho desde 2001 no César Ok? Vitor? Oi Bom, eu sou o Vitor, também trabalho no César junto com Borba e Rafael Sou designer gráfico por formação, mas nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado totalmente com design de interação Em diversas áreas que fogem esse mundo conhecido de mobile, desktop, enfim, web Rafael Bom, meu nome é Rafael, Rafael Rovalo, eu trabalho também no César Atualmente no César eu trabalho com desenvolvimento E já estou nessa área de engenharia de software há um pouco mais de 15 anos Apesar disso, a minha formação acadêmica é em psicologia Também tenho trabalhado no César Em um dos núcleos que o César tem na área de empreendedorismo Chamado César Labs E é onde eu tenho trabalhado com startup Tenho montado uma startup lá pelo César E é isso Bom, e meu nome é Leonardo Castilho Como vocês puderam notar, eu não sou daqui, eu sou colombiano Mas atualmente eu sou professor aqui na Universidade Federal de Pernambuco E sou o coordenador do programa de mestrado e doutorado em design Então, indo ao assunto Eu gostaria de começar falando sobre os mitos que existem em relação ao design de interação Então, a ideia é desmitificar esses mitos Porque normalmente, quando as pessoas falam sobre design de interação A referência imediata são os dispositivos móveis Ou os próprios computadores Mas, interação vai muito além disso Então, vamos começar pelo seguinte Como que funciona no mundo dos negócios Essa abordagem de design de interação Então, gostaria de passar a palavra para a Borba Que comente um pouco sobre Como é essa experiência Como que o cliente Começa a buscar soluções É, lá no César a gente Tem um tipo de trabalho que a gente faz De consultoria Onde muitas vezes o cliente chega para a gente Ele não sabe Algumas vezes ele sabe qual é o problema que ele tem E pede ajuda para a gente tentar descobrir alguma solução E algumas vezes ele não sabe nem qual é o problema que ele tem E, normalmente, dentro da nossa metodologia de trabalho A gente começa a usar os profissionais Com perfil de design de interação Para poder entender o problema Ou descobrir o problema que ele tem A gente faz isso Utilizando design centrado no usuário Normalmente Aliás, eu vou Às vezes eu tenho que parar para pensar Eu tive um insight agora Tudo que a gente faz é para pessoas A gente desenvolve produtos Que vão Direto ou indiretamente No final Atender pessoas Então, se a gente faz isso para pessoas Nada mais Justo e razoável Que a gente entenda A cabeça das pessoas O que é que eles precisam As necessidades Os anseios As características Para poder, a partir daí Desenhar Desenhar Alguma solução Algum produto Alguma coisa Que atenda a eles Vez em quando E agora mesmo Estava comentando aqui um pouco antes Que um cliente veio para a gente Com uma determinada demanda Queria lá uma determinada coisa E começou a falar de tecnologia Isso é uma tentação grande Para mim, por exemplo Que sou engenheiro Mas na hora que a gente está começando a conversar Sobre um possível produto Uma ideia É uma coisa para desenvolver A solução A solução não vai nascer da tecnologia Eu não tenho assim Eu tenho um Ah, eu tenho uma tela touch aqui No meu bolso Então Porque eu tenho essa tela touch Eu vou inventar algum Algum produto Para resolver algum problema Mas essa abordagem Não funciona Normalmente Primeiro a gente tem que entender As necessidades Depois a gente aplica E usa a tecnologia Para desenvolver a solução E, bueno Lá no César Onde vocês trabalham Como é esse processo De De construção Do mundo do usuário Como que vocês começam a entender O mundo do usuário Eu posso falar por essa Lá a gente tem um processo Que está cada vez mais consolidado Onde A gente Na verdade é um processo De design Design thinking Não sei Quantos de vocês Conhecem isso Mas o primeiro passo É pesquisar Ninguém constrói nada Da cabeça De um dia para a noite A gente tem que Conhecer Para quem a gente está Projetando Essa é a premissa Básica Depois De juntar Todo esse tipo De informação Seja no campo Ou Através de pesquisas Referências Bibliográficas A gente traz isso Para dentro de casa Reunindo a equipe Multidisciplinar Por exemplo A gente tem aqui Um psicólogo Por formação Um engenheiro Eu sou designer Castilho também E A gente tem Cada desenvolvedor Também Para processar Essa informação Não só Olhando Para o Para o que a gente Escutou Como uma verdade Absoluta A gente tem que ter Também o consenso De acreditar No repertório Que a gente construiu Ao longo dos anos De trabalho E construir Alguma solução A partir A partir disso Certo Mas Rafael Os usuários Então São nós que guiariam Nesse processo Pois é E complementando O que tu estava Dizendo Eu encaixo Cada vez mais Dentro dessa Perspectiva O desenvolvimento A computação Tecnologia Apenas A percepção Dele Que ele tinha Diante Daquelas Coisas Que tinha No mercado Porque É óbvio Que o cliente Quando ele chega Para a gente Com uma demanda Ele tem Apenas Uma hipótese E ele acredita Baseado No que ele conhece Dentro do universo Dele O que é o possível E aí É a partir De entender O usuário Entender Quem são Essas pessoas Entender O mundo Que circula Aí fora É que a gente Começa A tentar Moldar A coisa Eu acho Que eu posso Complementar Eu falo De Rafael Com um exemplo Prático De um trabalho Que a gente fez Recentemente Um cliente Da indústria Automobilística Chegou para a gente Num desses projetos De consultoria Que o Borba falou Pedindo para a gente Entender A relação Da tecnologia Com o usuário No carro Para tentar Mapear As oportunidades Num futuro Aí próximo Dos 5 10 anos E a gente Foi para campo Pegamos carona Com Alguns Usuários Selecionados Alguns motoristas Durante essa carona A gente começou A bater um papo Com eles E muitos problemas Começaram a emergir O primeiro deles Foi Todo mundo Tem celular Hoje em dia Mas no carro Existe algum carro Ou algum carro Com acesso Massivo Da população Que tenha Um espaço Apropriado Para o celular E quando eu falo Espaço Eu não só falo Espaço físico Mas um ambiente Que favoreça O uso Do celular Mesmo Que dentro Obedecendo A legislação brasileira A gente Pelo que a gente Pesquisou Não tem Nenhuma das montadoras Consegue privilegiar Esse tipo de coisa E aí a gente Conseguiu pegar É uma pena Que a gente Não pode divulgar Essas imagens Mas o cara Mostrando para a gente O trabalho Que ele tem Para Sei lá Usar o Waze Enquanto ele está dirigindo Ele teve que Dirigir o carro Com o cotovelo Literalmente Segurar o volante E tentar segurar No celular Outro exemplo Também Muito característico Onde uma pessoa Substituiu o painel Do carro Colocando o celular No lugar do velocímetro Então aquelas informações Que vinham de fábrica Do carro Já não são mais Tão interessantes Para eles Certo Então De fato Nós estamos Observando As pessoas Estão procurando Solucionar Os problemas Do dia a dia Certo E aí Muitas vezes Os designers Entram E interpretam Aquele fenômeno E propõem Soluções Para isso Na academia Normalmente Normalmente Se fala De inovação Guiada Pelo design É um conceito Que foi criado Por um italiano O Roberto Verganti Onde Ele tenta entender Esses dois mundos O mundo Da tecnologia E o mundo Da inovação De significado Ou seja Pegando um pouco A carona De borba Não adianta Só Ter a tecnologia Pela tecnologia A inovação Tecnológica Não me leva Longe Do ponto de vista De negócios Eu tenho que Fazer com que Meus usuários Criem Ou entendam Esses novos Significados Certo O que significa Ter conexão Dentro de um carro Como isso Vai moldar O meu mundo A partir de agora E qual vai ser A minha interação Dentro desse espaço Pegando aqui Os exemplos E só uma coisa Que como o Vitor Estava falando Sobre O trabalho Do designer De entender O usuário É um trabalho Analítico Um trabalho Pensar Não é só Escutar E aí eu estava Comentando também Sobre um Alguns produtores De Hollywood Tiveram uma ideia Na década de 80 De fazer o filme Perfeito Vamos fazer o filme Perfeito Para a audiência Alvo que a gente espera Então eles começaram A montar Focus Group Eram pessoas jovens Ia ser um filme Para jovens Adolescentes E tal Botavam eles nos Focus Group E começaram a perguntar A eles O que é que eles gostavam Nos filmes E aí começaram A construir o roteiro Do filme Baseado no depoimento Das pessoas E depois À medida que eles Iam filmando Fazendo Iam Fazendo sessões Fechadas Outro Focus Group Mostrando para as pessoas E as pessoas Iam comentando E eles iam fazendo Ajustes E mudanças No final das contas O filme Se chama Manequim É um dos piores filmes De todos os tempos E foi um fracasso Retumbante De bilheteria Então não adianta Também você Você só Escutar O que a pessoa Fala Quer dizer Você tem que Entender O que está Por trás Daquilo Uma coisa Muito interessante Porque Como parte Desse trabalho Muitas vezes A gente faz Entrevista Com pessoas E uma coisa Muito interessante Que eu vi Foi que alguém O importante Não é só A pergunta Que a gente faz Nem a resposta É também O que foi aquilo Que ninguém falou Ou o que foi aquilo Que não foi perguntado Então O que não foi perguntado E o que não foi falado Muitas vezes É tão importante Quanto o que foi falado E aí Que está mais alto E aí A gente tem que ter Esse cuidado Esse bom senso Como eu falei anteriormente De usar esses dados E acreditar também No repertório da gente A psicologia Acredita que tem um termo Que chama Intuição informada Não é Robado? Sim, sim Onde você Vai beber Dessas fontes Mas Você usa também Da sua experiência prática Ou teórica Para poder construir Alguma coisa Ô Vitor Desculpa Nesse teu trabalho Normalmente O Rafael Quando estamos Observando os usuários A gente precisa De quantidade Ou qualidade É uma abordagem Mais quantitativa Ou qualitativa? Nesse caso específico A gente sempre Procura qualidade Então a gente Usa uma abordagem Qualitativa A gente não procura Números estatísticos A gente procura Levantar Boas hipóteses Ou aquilo Que não foi falado Ou o que não foi falado Certo Eu acho que Eu acho que o ponto O ponto chave Nessa questão É você Quando começa a fazer As suas entrevistas Você vai a campo Fazer a sua pesquisa A partir do momento Que você Chega Que você começa A observar Que as coisas Que chegam As coisas Que estão emergindo Daqueles usuários São sempre mais do mesmo Está na hora De você mudar As suas perguntas O seu foco Ou tentar entender O que é que está acontecendo Talvez você não esteja Atingindo de fato Aquilo Não esteja conseguindo Chegar próximo Do não dito Então as coisas Estão mais do mesmo Talvez Por uma própria visão Sua também Você está interferindo Às vezes Dentro desse processo Certo E a tecnologia Fica onde? Pois é A tecnologia Veja Ela não deixa De ser Importante E significativa Entendeu E dentro Desse processo A tecnologia Ela vai se inserir Como um meio Que a gente vai ter Para poder A gente atingir Apenas o objetivo E aí por exemplo Muitas vezes Dentro do processo De criação Dentro desse processo De prototipação Não necessariamente A gente se utiliza De De equipamentos Físicos Mas a gente Lança Muitas vezes Papéis Recortes Montagens Também Prototipamos Uma interação Fingimos que Existe algum dispositivo Imaginário Que executa Alguma tarefa Faz de conta Então Exatamente Mas aí é que está O faz de conta Na verdade Esse imaginário É justamente Isso que Se busca Por que? Quando você leva Algo pronto Para aquele usuário Você de uma certa forma Você está gerando Um roteiro Um guia Onde ele vai Se limitar Muitas vezes A dizer O sim ou não Se ele está satisfeito Ou não E é aquilo Mas quando você chega Para ele E surpreende ele Apenas com um papel E leva ele Para um campo Do imaginário E dizer Olha Imagine que aqui Você tem uma estação Onde você clica E você vai ter Determinadas coisas O que você acha disso? Como é que você Interagiria Como é que você Manteria uma interação Com esse equipamento? E aí surgem coisas Das mais diversas possíveis Muitas vezes Questionam Chegam muitas perguntas Ah, mas essa máquina Tem uma entrada Aqui do lado Será que ela vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Então chegam coisas Que nem mesmo você Tinha parado para pensar E aí é que está o ponto interessante Eu gostaria de lembrar Também a plateia Que se quiserem fazer Alguma pergunta Algum comentário São bem vindos Aqui Bom Eu ia complementar Eu falo e roubá-lo Tem um exemplo Interessante sobre isso Um cliente Da indústria De produtos médicos Ele é uma montadora De uma fábrica De máquinas de raio-x portáteis Chegou para a gente Não conhecia muito ainda Essa disciplina E pediu que a gente Analisasse O painel Da máquina deles Era uma máquina De raio-x portáteis Que você levava Para O leito Lá onde o paciente Precisava tirar Um raio-x do joelho Enfim E ele queria que a gente Analisasse o painel De operação E geralmente Essas coisas São feitas Por engenheiros Para engenheiros Eu acho que Todo mundo Vocês Acredito que a maioria Mexa com desenvolvimento Aqui Eu não sei Qual é a origem De vocês Mas é importante Pensar que vocês Estão fazendo alguma coisa Para alguém usar E se vocês Não fizerem alguma coisa Bem feita Ou pensando Nas necessidades A pessoa Simplesmente Não vai usar Aí O caso desse cliente A gente foi Começou a pesquisa Investigando o uso Desse painel E acabamos Que A gente Trouxe para ele Em retorno Informações Valiosas Sobre o painel É claro Mas Sobre Muitas informações Sobre a máquina Em si Sobre a construção Sobre a operação Como é que O cara Empurrava lá Que não era legal Assim A gente acabou Abrindo Novos horizontes Para o cliente Certo Isso me lembra Também Que A gente não se pode Esquecer Do contexto Lembro Alguma vez A gente Desenvolvendo Um projeto Para As escolas Públicas Aqui Do Brasil A gente Tinha A proposta A solução Ideal Lá no laboratório Isso que Quando fomos testar Numa escola Aqui no Recife Primeiro Não tínhamos Tomadas Não tínhamos Ponto de internet Não tínhamos Tela Para Um local Para Projeção Enfim Por aí foi A gente se deparou Com uma série De problemas Que não estavam Dentro do próprio Artefato Mas no contexto E se isso Não funciona Voltamos A estar Caceiro Pois é E aí eu me lembrei Eu comentei rapidamente Aqui com o Vitor Sobre esse assunto A gente teve Um cliente Alguns anos atrás Da Índia Esse cliente E que Ele chegou Com a demanda Da gente De educação A distância Na verdade Não necessariamente Uma educação A distância Daquela Que não presenciava Eram para crianças Essas crianças Na Índia Elas estariam Dentro de uma sala De aula E um professor Estaria à distância E Até aí tudo bem Há um universo Há uma literatura Conhecida sobre isso Há uma série De informações Sobre isso Mas aí Vem algumas questões Que o cliente Trouxe para a gente Como essenciais Exemplo A Índia A renda Na Índia É muito diferente Da nossa Então A máquina Ela tinha que custar Muito pouco A máquina Tinha que ser barata Porém Ela tinha que Prover Certas Interações Com aqueles usuários Que Era um grande desafio Você tentar A nível de processamento Da máquina Fazer por exemplo Como era o caso Conectar um Kinect Com uma plaquinha Tipo Não sei se vocês conhecem Uma plaquinha chamada Tipo Uma panda board Um raspberry Que é uma plaquinha Bem pequenininha Quase um Arduino Então Como Você Fazer uma coisa Que custa Extremamente pouco Para um público Que tem necessidades Tem carências Que eventualmente Pode acontecer De não ter energia elétrica Talvez Naquela região Para pessoas Que não conhecem Daquela tecnologia Mas vão ter que Interagir com ela Então Foi bem interessante Porque Quando a gente Começou a entender Esse universo Começou a mapear As coisas Tinha tanta coisa No âmbito Do impossível Eram poucas Dentro do âmbito Do tangível Aquilo que a gente De fato Ia conseguir fazer Mas era tanta coisa No âmbito Do impossível Que isso é interessante Você levar De volta Para o cliente Para que ele Possa ter uma noção Se realmente Dá ou não Para fazer aquilo Esse foi mais Um exemplo Do projeto Característico Quando o cliente Tem uma tecnologia Tem uma intenção Mas você tem que Arrumar uma forma Daquele encaixar De puxar E às vezes é difícil Você conseguir convencer O cliente Principalmente O cliente Que muitas vezes É líder de mercado Tem tecnologia De ponta E você chegar Para ele E dizer Olha Não dá Isso que você Está querendo A gente pode fazer O que você Talvez esteja desejando Mas na hora Que a gente For colocar Isso dentro Na sala de aula Não vai dar certo Bom Agora Eu gostaria De perguntar O seguinte Na visão De cada um De vocês Como vocês Enxergam O futuro Dessa interação A gente Realmente Está Indo além Dos dispositivos E das telas Ou Vamos Por enquanto Permanecer Ainda Nessa Transição O que vocês Vem que está Vindo por aí Bom Como a gente Passou O que tu Estava falando Da indústria Automobilística Uma coisa Muito Importante Para a indústria Automobilística Melhorar A parte De interação Com carros Usando a voz Sistema de reconhecimento De voz O curioso Porque isso A gente está falando De tecnologia É que essa tecnologia Já existe hoje Boa parte Dos carros Já tem Sei lá Dispositivos Já existe no mercado Um conjunto Razoável De dispositivos Que permite Ser comandados Por voz Por exemplo Rádio Coisa desse tipo É A pergunta É que Ninguém usa isso Por que Ninguém usa Isso é uma Aliás Eu já vou adiantando Não sei a resposta não Mas Isso é o tipo De coisa Que move O design De interação O tipo De descoberta Que ele tem que fazer Não adianta Termos novas Tecnologias Novas formas De interação E se a gente Se a gente não Conseguir construir Conseguiu fazer isso De uma forma Que todo mundo Proporcionando 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 menos Mobilidade Do que o tablet De modalidade Na verdade Eu vejo isso Com muitos Com muitos bons olhos É uma coisa É uma coisa que 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 Existem grandes oportunidades Para isso E existe uma Grande tendência De poder Por exemplo Citando um exemplo De uma startup Que participou Desse concurso Você fazer melhorias No ramo de vestuário Então Utilizando o Kinect Hoje em dia Cada vez mais preciso Cada vez mais Com mais precisão Você tentar entender Mais o usuário Para poder Fornecer para ele Coisas que se adequem Melhor a ele Então E aí Cada vez mais E aí O ponto interessante Do design Da interação É que A tecnologia Como o Borba falou A gente já sabe A tecnologia Ela já existe O que a gente precisa É investir mais tempo De tentar entender Como se dá Essa interação Com as pessoas Não adianta Você ter um Kinect Saber desenvolver Bastante nisso Se você não sabe Como aproveitar O que as pessoas Elas têm De melhor na frente De um Kinect Para poder você Desenvolver soluções E aí Vem o design Da interação Vem a multimodalidade Eu tenho uma Curiosidade Na verdade Castilho Você me permite Fazer essa pergunta Para a Borba E roubá-la Que estão mais inseridos Dentro desse mundo De startup Existe espaço Para design Interação Existe tempo Existe disponibilidade De verba Para isso Dentro desse mundo É claro que existe Mas a lógica Eu acho Eu percebo Que é É um pouco Inversa Assim A gente Normalmente O que a gente Observa É que As pessoas Nascem As hipóteses Do próprio conhecimento Assim É um conhecimento Da pessoa Que está criando E experimentos Ou seja Vai para Prototipação Ele vai criando Protótipos Essa é a forma Mais Usual E aí vai provando Ou comprovando Ou não Suas hipóteses E vai A partir daí Ajustando o plano Mas E por isso A gente vê Que a maioria Das startups Que dão Certo O criador O cara Que criou Aquela solução Aquela startup Normalmente Ele está criando Uma solução Que ele conhece Muito bem O problema Por exemplo Se eu for Abrir uma startup Aqui Para Sei lá Para Fazer pizza Sei lá Eu como não entendo Nada de cozinha De coisa disso A chance De eu fazer Uma pizza Porcaria E de que todo mundo Odeia a pizza Que eu faço É imensa Ao mesmo tempo Eu posso parar E passar Um bocado De tempo Estudando Sobre pizza E aí Eventualmente Eu vou conseguir Depois de alguns Erros Protótipos Ajustes Fazer uma pizza Legal Que as pessoas Gostem Mas aí Eu estou Em desvantagem Daquele que já conhece Se tiver Um ou outro Cara Que vai fazer pizza Também E ele já conhece Vai sair na minha frente Então normalmente O que a gente vê Pela velocidade Que as coisas estão mudando Estão acontecendo As coisas estão surgindo Então Quem sabe Você arrumar solução Para uma coisa Que a gente conhece bem É mais viável Agora só assim Eu acabei de me lembrar Eu tinha um professor Na faculdade Que ele adorava Fazer pizza E aí ele passou Anos Pesquisando Aprimorando Um molho E Ele realmente Passou anos Fazendo pizza Regularmente E alterando Os ingredientes Até Depois de muitos anos Ele chegou No molho Perfeito E aí ele disse Agora eu vou abrir Uma pizzaria E aí ele Fazia tudo Perfeito Ele mandou Fabricar Conchas Que o cara Fazia o molho Seguindo aquela Receita dele E o cara Pegava a concha A concha já tinha A medida exata Da quantidade De molho Que precisava Para botar na pizza Nem mais nem menos Era uma perfeição Absoluta Aí ele chegava Na cozinha O miserável Pegava Enchia meia Concha Botava Enchia outra meia Botava Aí botava o queijo Preparava Chegava na mesa O cara Danava ketchup Aí ele se arretava Porra Desistiu do negócio Não adianta De muita coisa Você ser o expert Do negócio Mas na verdade Não é você Que vai ficar na cozinha Lá preparando a pizza Sem contar também Que o usuário dele Gostava de comer O molho dele A pizza dele O queijo dele Mas com ketchup Então Eu acredito Vitor Que existe sim Oportunidade Muita oportunidade Na área De qualquer área Na verdade Apesar desse conceito De startup Ele está permeando muito Essa área da tecnologia Em si Mas eu acho Que isso Se estende Para qualquer área E design De interação Qualquer outra área Que não seja necessariamente Engenharia Existe muita oportunidade Também é preciso Levar em consideração Que diferentemente De dez anos atrás De alguns anos atrás Hoje em dia Os investidores Estão mais reticentes Em investir Em coisas De alto risco De pessoas Que talvez Não vão conseguir Executar aquilo Então Isso é como O Borba falou Não adianta De nada Eu querer Pensar Em uma pizzaria Maravilhosa Se eu não sei Fazer pizza O grau de risco De um fracasso É muito alto Mas Existem possibilidades E principalmente Eu acho Do meu ponto de vista Que cada vez mais As pessoas Que entendem De gente Que estão tentando Se lançar no mercado Para poder Tentar entender Como é que funciona O mercado Para lançar as ideias Eu acho que Esses negócios Eles têm uma tendência Muito grande De poder dar certo Não que vão dar certo Mas tem uma tendência Muito grande Do que aquele negócio De que você fica isolado Dentro de casa Dentro de um escritório Escondido Achando que você está Fazendo uma solução Maravilhosa E aí quando ela está pronta Você joga no mercado E não era aquilo Que as pessoas queriam Não era aquilo Que as pessoas Estavam desejando Certo Agora Estava pensando um pouco No mundo acadêmico O tema De design de interação Na escola de design É ainda Muito verde Ainda está No começo Por exemplo No programa De mestrado E doutorado Na UFPE As pesquisas Começam Até agora A deslanchar A gente tem Por exemplo Um grupo de pesquisa Fazendo Projetos Na área De game Design Tem Artefatos digitais Tem Algumas coisas O que está Ainda muito incipiente Muito começando E eu estava pensando Que talvez Uma forma De estimular isso É criando demanda Certo E como que vocês acham Que poderíamos Incentivar A comunidade A se interessar Por estudar Design de interação Eu acho Que é preciso A gente Começar a inserir Certas disciplinas Certos contextos Na educação A partir Mesmo Antes mesmo De você chegar Na universidade E começar A criar esse tipo De ambiente Mais favorável Desde cedo Eu acho Que há um Caminho Hoje Na educação Dessas interações Entre as disciplinas Essa interdisciplinaridade E aí Isso favorece Bastante O surgimento De novas Interfaces De acadêmicas Que vai favorecer Esse tipo De situação Agora Eu acho Que É preciso Que as pessoas Elas entendam Que praticamente Nada do que a gente Tem hoje É dito Como uma profissão Fim Tudo é uma profissão Um meio Tudo vai ser Um meio De algo É muito difícil Você chegar Hoje na área De computação E você dizer assim Eu trabalho Com algo Que é fim Eu estou desenvolvendo Um algoritmo Especialista Na coisa mais Maravilhosa Da face da terra É muito raro Você encontrar Normalmente São coisas De meios E aí Vem a complementariedade Do design De interação Você trazer O design De interação Para a próxima De você É Incluso A parte De design Metodologia De design Design Thinking Por outro lado Ele está Bastante avançado E tem um Ferramental Muito Útil Que pode ser Aplicado A área De design De interação Talvez esteja Faltando Essa ponte De focar Um pouco mais Direcionar Mais As pesquisas Os projetos As disciplinas Para esse Novo mundo Bom Voltando aqui A desmitificação Normalmente Entendemos Design De interação Como uma interação Entre Homem O usuário E a máquina O computador Mas Obviamente Esse paradigma Está sendo Transformado E entendemos Agora Que estamos Falando De IHCH Significa Algo assim Como interação Humano Computador Humano Ou seja A tecnologia Fica Mediando As nossas Interações Não é isso? Agora A pergunta Que eu faço É a seguinte Por outro lado Se fala Muito Da Internet Das coisas Como que Fica Esse paradigma Dentro Da internet Das coisas Ou seja Tecnologia Mediando Interações Certo? Qual vai ser O papel Desse usuário Dentro desse novo Contexto Onde as coisas Estão se comunicando Os artefatos Estão começando A tomar decisões Por nós Queria só Complementar Um pouco Isso Que você Castilho Perguntou Há uma tendência Que daqui a um pouco Tempo Isso já é fato E pesquisas Já comprovam isso Que A gente já não vai ter Mais esse conceito Ultrapassado De conectado Não conectado Tecnologia Para muitas pessoas Já não existe mais Essa percepção De você estar Conectado Ou não Porque você está A internet está aqui Então Da mesma forma Que a gente migrou De interface Humana Com computador A gente agora Tem o computador Mediando Esses dois sujeitos Que estão se comunicando Em redes sociais Etc Etc Daqui a um certo tempo A gente já não tem mais Esse mediador Ele é tão transparente Que ele termina Se tornando imperceptível Porque as pessoas Elas estão diminuindo Cada vez mais A distância Que eles têm Física Vamos dizer Eu penso que talvez Isso me ocorreu agora E seja um atributo De uma boa interação De uma interação Bem pensada Que acaba Se tornando imperceptível Você não sente mais Que está Interagindo com alguma coisa Que causa algum ruído E você observa Que não está legal Isso acaba entrando No seu cotidiano De fato Um bom modelo De interação Ele é transparente Nós estamos aqui Falando com o microfone Mas a gente está Esqueceu do microfone A interação Está sendo natural Borba Aí Não, mas eu acho que é isso Essa coisa da internet A gente vai ter cada vez mais Devices Tudo Até chegar a um ponto Que eles ficam Completamente invisíveis Pelo menos Já não há mais a percepção Que você vai ser tão natural Eu imagino que é isso Eu queria só Abrir um parênteses Que eu achei curioso Aqui Eu estou observando Enquanto a gente conversa Nosso colega ali Está com um adesivo No laptop Que é muito comum Você ver nos carros A família lá E você vê agora A pessoa O laptop O tablet O celular E é um controle De videogame Esse último Como você vê Como está mudando O paradigma das coisas É verdade Não sei Alguém da plateia Tem algum comentário Pergunta Boa tarde a todos Eu não pude chegar No início da palestra Mas o pouco que eu pude ver Vocês tocaram no assunto Em relação ao design Design de interação E ele falou sobre design Thinking Então assim Existe alguma relação Entre esses dois conceitos Eles andam juntos Ou uma ramificação Do outro Como é que funciona Esses dois conceitos Na prática Tem algum exemplo Disso acontecendo Na prática Esses dois conceitos Bom Basicamente Design thinking É uma abordagem Metodológica Para Principalmente É utilizada Por equipes Certo Para resolver Problemas Cotidianos Não necessariamente De design De interação Exatamente Então Essas equipes Têm diferentes funções Diferentes atribuições E especializações Eu posso ter uma equipe Como foi falado aqui Com Engenheiros Designers Antropólogos Psicólogos Pessoal de marketing De vendas Então Essa equipe Ela é mediada Por um processo De design thinking Onde Estamos tentando encontrar Talvez A melhor solução Possível Para o problema Que está sendo Trabalhado Então Esse problema Pode ser Um problema De design De interação Como O caso Do Do Artefato Para Raio-X O problema Era entender A interface Para tirar Raio-X Portátil E Normalmente Esse tipo De projetos É desenvolvido Por uma equipe Com uma base De design thinking Mais alguma pergunta? Acabou Mais ou menos Qual é o tempo De desenvolvimento De um projeto Ele acontece Como vocês Trabalham Com a pressão Do cliente Com o tempo E como que Tentam Fazer A melhor entrega Possível Da solução Que é solicitada Assim Tem de tudo A gente também Eu agora me lembrei De um projeto Que o cliente Estava Um tanto quanto Desesperado Porque ele queria Enfim Levar alguma proposta Lá Para mostrar para o chefe Dele Alguma coisa assim E ele procurou A gente E disse Tem um problema Agora eu preciso Dar resposta Imediatamente Aí Em função do tempo A gente vai ver As ferramentas E a coisa Que a gente vai usar Para chegar A solução No caso Do problema dele Que ele precisava Imediato Ele precisava Ter uma resposta Ter alguma coisa Em poucos dias A única alternativa Que a gente teve Foi Montar uma equipe Montar um grupo Botar dentro De uma sala E fazia um mínimo De pesquisa Sobre o objeto O problema Da empresa Em questão E a gente fez Uma sessão De ideação Ali Para ter Algumas ideias E Fornecer Para ele Isso é o Vamos dizer A gente sabe O quão frágil São essas ideias Que são um pouco Pesquisadas De um assunto Que a gente não conhece bem Teve pouco tempo Para estudar Mas Em função Da necessidade Do cliente Foi o que saiu Dali Em contrapartida A gente também Tem outros tipos De projetos Que A gente Passa alguns meses Às vezes Três Quatro meses Pesquisando Desenvolvendo Protótipos Avaliando Testando Esses protótipos Para chegar Numa solução Mais Mais Vamos dizer Mais validada Minimamente validada Mas no final Das contas Se você Tem um problema E me der Um minuto Eu vou lhe dar uma ideia Pode A chance De Não ser nada a ver Ou de dar errado É imensa Mas Você me pediu Eu dou Certo E dentro desse processo A parte De prototipagem Ela acontece Mais ou menos Em que momento? Geralmente Acontece Depois que a gente Define Quais são as Ideias Com maior Potencial De dar certo Geralmente Um projeto Desse tipo Tem duas fases Uma De pesquisa E ideação E geração De ideias E a segunda fase É de prototipação Em diferentes níveis De fidelidade Desde um protótipo Em papel Se tratando De um sistema Ou Um protótipo De uma interação Através de outros recursos Até a gente Testar isso E refinar isso E entregar Em algum formato Aceitável É Há uma relação Direta entre Tempo Custo E O que Que se pretende Observar Se eu tenho Um tempo Muito limitado Muito curto Tenho pouco Dinheiro Obviamente A prototipagem Vai ficar Muito 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 no papel Mesmo Muito Não Você não acha Me veio na cabeça Agora Falando sobre Esse ponto Específico Dentro do contexto De negócios Mais especificamente O que O que Algumas empresas Elas fazem Algumas aceleradoras De negócios Elas fazem E eu cito Como exemplo Um processo Que eu estou passando Agora dentro Do César Labs Então Boa parte Desse processo Que eu estou Desenvolvendo Agora Se encaixa Perfeitamente Dentro desse Contexto De prototipação Entender o cliente Então É muito Pouco Ou quase Nada A fatia De tempo Que eu tenho Investido Para ficar Lá na frente Do computador Programando Um banco De dados Ou um servidor Ou um aplicativo Então Muito mais Tempo Investindo Refinando O negócio Tentando entender O cliente Indo para o mercado Entrevistando Quem são as pessoas Com maiores potenciais Para aquilo Os especialistas Os não especialistas Os caras Que vão usar Os caras Que vão criticar Os concorrentes E aí você volta Vai lá Prototipa Redesenha Elabora alguma coisa Sobre aquilo E você vai refinando E você vai indo Você vai indo Até você chegar No modelo Que Você está Você está se dando Como satisfeito Para que seja Pelo menos O seu mínimo Viável De negócio No caso A empresa Que está investindo Em você Ela Ela também Chegou num acordo Com você Ela está aceitando Que aquilo Realmente Naquele ponto Que você está É o momento certo De você lançar Alguma coisa No mercado Que pode dar certo E não um fracasso Porque o risco Do fracasso Depois que você Bota no mercado E há um fracasso Depois para você Retomar novamente Há um custo Muito maior Para isso Então Pensando Uma analogia De negócios Em si Com essa parte De design De interação Eu Dentro desse conceito Por exemplo De Lean Startup E de outros conceitos Mais próximos a esse Eu vejo Uma junção Perfeita Inclusive Caberia até Nesse caso Designers De interação Ou designers Em si Como eventuais Consultores Desse tipo De trabalho Porque esses caras Eles têm uma visão Mais sistemática Têm uma visão Mais desse processo Por exemplo A utilização Do processo De inovação César Do PIC Daquela reformulação A ideação Pesquisa Prototipação Validação E aí você segue Então você vê Que é um processo Que dura Sei lá Três Quatro Talvez Cinco meses Onde você investe Massivamente Em entender o cliente Prototipar Voltar Atender Vai e volta Esse bate bola E muito pouco De você ficar Eu enquanto engenheiro Desenvolvedor Lá na ANSI De querer logo Para o computador Desenvolver E tem que ficar O tempo todo Segurando a rédea Porque não Tem que ir Para você diminuir A sua chance De fracasso No mercado Certo Acho que Temos tempo Mais Para Perguntas Alguém Gostaria De fazer Alguma Pergunta Boa tarde Eu queria Que vocês Apresentassem Algumas ferramentas Metodologias Que vocês Têm Utilizado Para quem Quer aprofundar Um pouco Mais Nesse tema Dentro Dentro da área De pesquisa Existe Existe Alguma Área Específica Que você Tem interesse Em conhecer Pesquisa Pronto Na parte Pesquisa A gente usa Principalmente Pesquisa Qualitativa Então Recrutamos Dependendo Da necessidade De projeto E tudo Não mais Que 10 20 Pessoas E Geralmente A gente conduz Entrevistas Semi Estruturadas Onde A gente Tem um Roteirinho Mas A gente Não Necessariamente Tem que Obedecer Tem que Perguntar Todos aqueles Tópicos Cobrir Todos aqueles Tópicos Mas A gente Está Preparado Para improvisar E aprofundar Determinado Assunto Que Eventualmente Vem a Emergir Focus Grupos Também Acontecem Onde A gente Junta Um grupo Maior Talvez Até 20 Pessoas Uma sala E Através De um Estímulo A gente Busca Provocar Uma discussão Lembra Mais Alguma Coisa Eu Acho Que As Ferramentas Num Processo Como um Todo A gente Tem que Ter Certo Cuidado E Saber Utilizá-las No Momento Apropriado Por Exemplo Se Fala Muito Que Os Grupos Focais Os Focus Grupos Não 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 Tão Utilizados No Início De um Projeto Porque Vai Acontecer O Que Aconteceu Com O Filme O Usuário Vai Dentro Do Contexto Limitado Dele Ele Vai Definir Uma Solução Que Não Necessariamente É Ideal A Gente Também Observa O Seguinte Um Questionário Muitas Vezes Induz O Usuário A Responder Algo Que A Gente Não Precisa Escutar Por Exemplo Quando Alguém Pergunta Para Uma Pessoa Quantos Livros Você Leu Por mês Ele Vai Tentar Ficar Bem Na Foto A Gente Está Utilizando Diferentes Técnicas Principalmente Para Aquilo Que Borba Falou Entender Aquilo Que O Usuário Não Falou Aquilo Que Ele Deixou De Falar Mas Ele Sabe Que Existe Aqui Com Relação A Isso Do Livro Tem Um Exemplo Prático De Uma Dessas Pesquisas A A Gente Pediu Para A Legibilidade De Alguma Coisa Aí Não Foi Perguntado Obviamente Dessa Forma Tão Direta Mas A A A Queria Entender Se O Cara Estava Conseguindo Ler Aí Ele Fez Assim Tô Conseguindo Enxergar E Aproximou Bastante Do Olho Dele Obviamente Se Você Observasse Ele Não Estava Conseguindo Claro Uma Boa Legibilidade Certo Aí Tem Outras Ferramentas A Simples Observação Ela Apresenta Uma Série De Dados Que A Gente Tem Que Saber Como Capturar Esses Dados Para Levar Para Equipe E Auxiliar A Tomada De Decisão Se Passe Pegar Como Exemplo Desenvolvimento Em Si Vamos Dizer Que Você Já Passou Por Essas Etapas E Você Decidiu Lançar Uma Página Na Internet Existem Já Algumas Soluções Para Que Você Desenvolve Testes AB Não Não Sei Se Vocês Conhecem Mas Teste AB Na Verdade É Um Aplicativo Lá O Site A Solução Ele Vai Oferecer Para Você Vai Criar Duas Interfaces Então Essa Solução Vai Gerenciar Quando Ela Vai Mostrar A E Quando Ela Vai Mostrar AB E Aí Ele Vai Passar Um Determinado Período De Tempo Mostrando Isso De Forma Aleatória E Vai Te Prover Um Relatório Dizendo Olha Você Vai Dizer Qual O Objetivo Que Você Quer Lá Você Quer Saber Se As Pessoas Estão Conseguindo Ir Naquela Região Da Página Onde Você Está Chamando Atenção Lá Um Ban Etc E Aí Ele Vai Ficar Alternando Essas Páginas E Vai Depois Dar Um Relatório Para Você Para Mostrar Se Há Uma Tendência Que As Pessoas Vão Lá Naquela Página Ou Não E Qual Foi Das Soluções Que Você Colocou Lá Que É A melhor Que Se Aproxima Mais Com Aquilo Existe Também Soluções Dessas Mesmas Soluções Elas Dizem Por Onde Que O Cara Vai Com Mouse Mais Vezes Na Tela Aí Talvez Ali Seja Uma Área Quente Que Você Poderia Colocar Explorar Conteúdo Banner Etc Mas Aí Obviamente Que Você Já Deve Ter Passado Por Essas Outras Etapas E Para Você Conseguir Chegar Já Nesse Nível De Usuário Bom Eu Gostaria Encerrar Com Uma Reflexão Estava Lendo Ontem Antes de Ontem Uma Matéria Sobre Um Holandês Que Está Começando A Formatar Umas Escolas Que Ele Decidiu Chamar De Escolas Steve Jobs E Ele Está Pensando Em Formular Um Currículo As Escolas Vão Abrir Agora No Mês De Setembro São Duas Escolas Onde O Tablet É A Ferramenta Que Vai Substituir O Lápis E O Papel E Ele Está Pensado Para Desenvolver Determinadas Habilidades E Ferramental Que As Crianças Não Conseguem Explorar Utilizando Os Métodos Convencionais De Educação Então Como Vocês Enxergam Esse Futuro Da Educação Utilizando Tablet Como Que Rapaz A minha Filha Tem um Ano E cinco Meses Ela Vai Lá No Slider Do Celular Ela Se Deixar Lá Os Joguinhos Ela Já Vai Veja Esse Nível De Interação Para Essas Novas Para As Futuras Gerações Se Continuar No Ritmo Que Está Talvez A Caligrafia Vai Virar Um Hieroglifo A Gente Vai Ter Estudiosos De Caligrafia Para Decidurar Algumas Coisas Mas Eu Acho Que Cada Vez Mais A Tecnologia Ela Vai Começar A Se Tornar Como Borba Falou Também Imperceptível O usuário Se Você Vai Estar Com Tablet Se Você Vai Estar Com Celular Se Você Vai Estar Num Projetor Se Você Vai Estar Num Quadro Que Já Não É Mais Giz Você Vai Com o Dedo Na Parede Você Já Desenha Então Isso Vai Começar A se Tornar Imperceptível Para Cada Vez Mais Para As Pessoas Eu Acho Também Eu Tenho Outro Exemplo Minha Mãe Estava Com O Netinho Dela Ela Estava Mexendo Estava Querendo Ver Um Está Dando Aula Para Ela Pronto Eu Acho Que Se Alguém Gostar Quiser Fazer Mais Uma Pergunta Pronto Então Em Virtude Do Pouco Tempo Que Nós Temos Infelizmente Temos Que Parar Por Aqui Muito Obrigado Pela Atenção Pela Presença E Até Uma Próxima Oportunidade Pronto